Hoje foi um dia muito difícil para mim, por conta de tantas notícias no país e mundo afora, relativas às imensas restrições, muitas sem sequer base científica plausível, que governantes estão impondo à população. Parece que estamos à porta de um regime totalitário, restritivo de caras liberdades individuais. Segundo o budismo, como devemos encarar momentos de crise totalitária? Sempre pensamos em individualidade, em como somos como indivíduos, em direitos, mas pensamos muito pouco em deveres e na nossa responsabilidade social com a comunidade. Essa é uma diferença fundamental que eu vejo entre o mundo ocidental, que eu conheço bastante bem, porque já trabalhei no exterior, em outros países, e também em praticamente todos os estados brasileiros. E, quando eu estive no Japão, conheci uma sociedade onde as pessoas se preocupavam com os outros, essencialmente com os outros. A consideração pelos outros era o princípio fundamental que eu vi na civilização japonesa. As pessoas já usavam máscaras, não para se proteger, mas porque, quando alguém fica doente, colocava máscaras para não contaminar os outros. E também é uma sociedade onde pequenos detalhes mostram que a responsabilidade com a comunidade é essencial. Por isso, em vez das pessoas pensarem no seu direito de jogar lixo na rua, ou querer que a prefeitura o recolha, simplesmente todas as pessoas levam o seu lixo para casa. E, por causa disso também, o Japão, sim, sofre com a pandemia. Tem alguns milhares de mortes. Nada a ver com as centenas de milhares de mortes que nós temos no Brasil, ou nos Estados Unidos, países que valorizam tanto a individualidade e esquecem da nossa responsabilidade social. Todas as pessoas que pensam tanto nos seus direitos individuais deveriam ir aos hospitais hoje e ajudar os heróis da saúde que estão lidando com pessoas morrendo. Porque não é socorro possível, porque tantas pessoas adoecem, porque todos acham que devem se aglomerar, fazer festas e ter direito a fazer todas as coisas que querem, sem se importar se alguém mais vai morrer. Só se importam quando é alguém da sua família, da sua proximidade que morre. Mas hoje, nos hospitais, aqui em Florianópolis, estamos escolhendo quem vai morrer. E retira-se respirador e oxigênio de uma pessoa para dar para outra, escolhendo aquele que mais provavelmente vai sobreviver. Nós estamos vendo uma catástrofe, como em uma guerra, em que num hospital, num centro de triagem, a tarefa do médico é escolher. Esse aqui tem chance, vamos levar para a mesa de cirurgia. Esse aqui tem pouca chance, deixa aí. E aí esse outro que chegou agora, não dá, todas as mesas estão ocupadas. Não tem nenhum cirurgião para ele. Ele vai morrer sangrando, vai. Não temos nada para fazer. É isso que acontece nas guerras. E isso é o que está acontecendo agora nos hospitais aqui no Brasil. Não se trata realmente de totalitarismo. Trata-se, na verdade, de responsabilidade com a comunidade inteira, em vez de pensar nos direitos individuais, pessoais, na nossa independência, no nosso bem-estar pessoal, em vez de pensar no bem-estar de todos os outros seres. Cecei, os bodhisattvas são barqueiros que levam da margem da escuridão para a margem da luz. Existem barqueiros que fazem o percurso contrário? Sim, sem dúvida, porque o barqueiro volta para buscar aqueles que estão na margem do samsara para atravessar esse rio da ignorância. Ele não fica lá, porque ele abdica de ficar naquela margem melhor, porque existem aqueles que sofrem do lado de cá e sofrem, basicamente, por um princípio fundamental, a ignorância. É a ignorância a maior causadora de sofrimento. E a ignorância, no caso que acabamos de tratar na pergunta anterior, é a maior causadora de sofrimento, porque não enxergamos aquilo que seria benéfico para a maioria e pensamos nos nossos próprios privilégios pessoais. O mal que causamos a um determinado ser, por exemplo, uma árvore derrubada sem necessidade, um animal morto cruelmente, como será essa próxima manifestação kármica no ser que sofreu a consequência? Ele está aqui, sofre aquela consequência, e isto sofre, e ao sofrer, extingue parte do seu karma negativo. Mas aquele que é o causador do sofrimento leva consigo karma negativo, pelo qual vai ter consequências no futuro. Não sabemos quando e não sabemos de que forma. é uma dúvida, que é rasa boa a chance a partir dahipira, que é algo mais e pensado. Vamos lá, appointments sem Whitney. E aí